Dava Dourado Viver Sinto um momento tão lindo Morar no paraíso E ver o brilho da flor Te amo E não vou te esquecer Meu desejo é você Meu desejo é você Menina, eu vou com você No meu cavalo dourado No meu cavalo dourado No meu cavalo dourado Menina, eu vou com você Com seu vestido dourado No meu cavalo dourado No meu cavalo dourado No meu cavalo dourado Oh, oh, oh Yeah Menina, fui passando na rua Eu vi você E me apaixonei Teu jeito De maravilhosa Eu queria agora Todo o seu amor Viver No momento tão lindo Morar no paraíso E ver o brilho da flor Me amo E não vou te esquecer Meu desejo é você Meu desejo é você Menina, eu vou com você Meu cavalo dourado No meu cavalo dourado No meu cavalo dourado Menina, eu vou com você Com seu vestido dourado Eu nunca falo dourado Eu nunca falo dourado Eu nunca falo dourado Eu nunca falo dourado